O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Selá! Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, e pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe adeste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade poseste sobre ele. Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder.